Anúncio DJCP do Banco Itaú, e se você tem essa ação ou pretende ter, você não pode perder esse vídeo, pois eu vou te mostrar na prática que com o mesmo valor investido, ao invés de receber mil, você conseguirá receber R$1.154,75. Imagine uma diferença de mais de R$150 com o mesmo valor investido? Eu sou o Rodrigo, o Bombeiro Investidor, e hoje vamos falar de Banco Itaú, o dividendo que ele anuncia, como todo mundo sabe, reflete nas ações da Itaúsa, pois a Itaúsa vem repassando integralmente os dividendos vindos do Banco Itaú. E se ela continuar com essa política de repassar integralmente os dividendos do Banco Itaú, consequentemente, podemos ter novos dividendos da Itaúsa. E vamos para a prática, saber desses valores, como você pode ganhar mais dividendos com o mesmo valor investido. E ao analisar os dividendos da empresa, a gente precisa saber dos seus lucros, pois ele é importantíssimo, pois basicamente os dividendos é uma parcela do lucro que é distribuído aos acionistas. E para a empresa se tornar uma boa pagadora de dividendos, a primeira coisa que a gente precisa saber é se os seus lucros apresentam um crescimento no longo prazo, pois se a empresa consegue crescer os seus lucros, tem balanços sólidos, ela pode se tornar uma boa pagadora de dividendos. Quando a gente pega no longo prazo, lucro saindo de R$ 15 bilhões em 2013 para R$ 28 bilhões em 2022, um crescimento anual composto de R$ 6,07. Se em um período de 10 anos o seu lucro cresceu de forma forte, mas quando consideramos aqui 2015, 2019, até 2022, notem que esses lucros vêm andando de lado. Então, nos últimos 5, 6, 7 anos, o banco não está conseguindo crescer o seu lucro de forma consistente. Mas um ponto positivo, que muita gente não sabe, é que o Banco Itaú paga dividendos mensais. Sim, desde julho de 1980, o banco efetua o pagamento de dividendos mensais. É um valor muito baixo, de um centavo por ação ordinária e preferencial, e além desses dividendos mensais, ele anuncia dividendos complementar, que é definido semestralmente nessa ideia e pago para as ações ordinárias e preferenciais, que é o valor que ele anunciou, que vamos falar no vídeo de hoje. Em 2018, 2019, não só o Itaú, Itaúsa, Bradesco, diversos outros bancos aumentaram muito o payout, e consequentemente, muitos investidores acharam que esses valores permaneceriam para sempre. Temos que falar que, devido à pandemia, os bancos foram obrigados a pagar somente o dividendo mínimo, e em 2021, e no momento atual, ele não está conseguindo pagar aqueles dividendos que ele pagava no passado. E não é à toa que a sua média histórica, hoje, é de 4,02, e o seu dividend yield atual 2,4. 40% abaixo da sua média histórica, e o que mostra bem isso, que seus dividendos vêm em queda, é o seu histórico. Em 2013, ele pagou 0,57 por ação, em 2022, até o momento, 0,51. Em 2018 e 2019, com um payout alto, o banco pagou grandes dividendos, o que atraiu muita gente. E também não podemos esquecer de falar do seu histórico de bonificações, pois no passado, o banco fazia diversas bonificações. Como vocês podem acompanhar, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 e 2016, o banco fez bonificações de forma consistente, mas a sua última bonificação foi aqui no ano de 2016, e após isso, ele não mais bonificou os seus acionistas com novas ações. E agora vamos falar sobre esse novo anúncio de juros sobre capital próprio, que todo mundo sabe que existe a incidência de imposto de renda. O valor bruto que ele anunciou é de 0,48 por ação. Já o valor que irá cair na sua conta será de 0,41 na YouTube 3, o que na cotação que eu gravo esse vídeo representa um yield de 1,86%. E Tube 4, o mesmo valor, 0,41, porém a cotação dela se encontra em R$ 25,52, o que corresponde a um yield de 1,61%. E com certeza, eu acho que você já notou a diferença. Os mesmos valores, porém cotação totalmente diferente, vamos falar sobre isso na prática. A data compra ter direito a esse JCP é o dia 8 do 12. A data X é o dia 9 do 12. Basicamente, quem comprar no dia 9 em diante não terá direito a esse pagamento que a empresa informou que irá ocorrer até 0,28 de 4 de 2023. E antes de falar sobre dividendos, a gente precisa olhar a negociação e tag along. Negociação é basicamente a liquidez da ação. E Tube 3, o que muita gente se preocupa, principalmente os investidores iniciantes, se a empresa tem uma boa liquidez. Isso é importante. E o que você precisa entender é que ele tem uma média de 885 mil ações negociadas, o que dá um volume financeiro médio diário de R$ 19 milhões, um tag along de 80%. Aí muita gente se preocupa. Bombeiro, ele tem uma menor liquidez do que a Tube 4? Sim, isso é verdade. Pois a Tube 4 possui uma média de R$ 45 milhões de ações negociadas todos os dias, o que dá um volume financeiro médio de R$ 1,6 bilhão e um tag along de 80%. Uma diferença grande, de R$ 19 para R$ 1,6 bilhão. Mas o que você precisa entender é que uma liquidez de R$ 19 milhões para o pequeno investidor é uma liquidez tranquila. Na Tube 3, você consegue entrar e sair tranquilamente. E a principal diferença vai ficar mesmo com os seus dividendos. No preço atual, R$ 22,10 da Tube 3, com esse valor anunciado líquido de R$ 0,41, para a gente receber um total de R$ 1.000, precisaríamos de R$ 2.421 ações, um valor investido de R$ 53.510,90 para receber R$ 1.000,00 de acordo com esse novo anúncio de rendimentos na cotação atual. E aí vai a grande diferença, pois para receber esses mesmos R$ 1.000,00 na Tube 4, percebam que com a cotação de R$ 25,52, as duas ações pagam o mesmo valor em dividendos e ambas possuem um mesmo tag along, essa diferença, de acordo com os meus critérios, vai ficar mesmo com os dividendos. Para receber esses mesmos R$ 1.000,00 com a Tube 4, precisaríamos de R$ 2.421 ações, porém precisaríamos de um valor investido muito superior de R$ 61.791,77 para receber esses mesmos R$ 1.000,00 de dividendos, uma diferença enorme. E com essa diferença, quantas ações a gente acumularia a mais? Hoje é que se encontra com o melhor dividend yield, a Tube 3. Não temos nenhuma dúvida, pois o valor investido de R$ 53.000,00, conseguiríamos os mesmos R$ 1.000,00. E Tube 4, dividend yield de 1,62, de acordo com esse rendimento, o que dá uma diferença de 0,25. Mas o que eu quero te mostrar, e com certeza irá ficar didaticamente muito melhor, é o quanto a gente conseguiria acumular de dividendos a mais, usando o valor investido em Tube 4 para comprar e Tube 3. Se o investidor é focado em dividendos, nada melhor do que receber um valor muito superior. Pois e Tube 3 a R$ 22,10,00, com esse mesmo JCP anunciado de R$ 0,41,00, ao invés de a gente acumular 2.421 ações, conseguiríamos acumular 2.796 ações. E com esse valor investido, se colocado em Tube 3, ao invés de a gente receber 1.000, conseguiríamos receber 1.154,75, uma diferença de mais de R$ 100,00. Mostrando que na cotação atual, a Tube 3 é a que se encontra com o melhor dividend yield. E deixa nos comentários, se você tem Tube 3 e Tube 4 na sua carteira, se você sabia dessas diferenças, principalmente na cotação atual, que se encontra uma distorção muito grande de preço, e para quem é focado em dividendos, isso faz total diferença no longo prazo. Uma empresa muito sóvida, que como vocês puderam acompanhar, vem crescendo de forma lenta, entregando um dividend yield abaixo do que a gente gosta aqui no canal. A gente gosta de empresas com média histórica acima de 6%. O Banco Itaú se encontra bem abaixo, mas como eu falei, uma empresa que você precisa entender se se encaixa ou não no seu perfil, já que não é uma empresa com um dos melhores dividendos yields da Bolsa, e nem historicamente você precisa entender que é uma ação muito defensiva, uma empresa sóvida que não vai disparar a noite para o dia, não vai crescer R$ 100, R$ 200, em um curto período de tempo. Então você precisa entender para saber se ela se encaixa ou não no seu perfil de investidor de longo prazo. Não se esqueça que esse vídeo é apenas educativo e informativo, e deixa nos comentários se você irá receber esses valores que o Banco Itaú anunciou. Um abraço a todos e bons investimentos!